Infelizmente, não dá pra ganhar tudo. Viemos bem no Brasileiro e classificado na Libertadores. Mas agora, chegou a hora de dar a virada e ir direto rumo aos nossos objetivos. Ser Hepta-Brasileiro, Tetra da Libertadores e Tetra-Rugial. Vamos São Paulo! Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos galera pra mais um vídeo aqui da nossa Master Liga. No último vídeo vocês ficaram na bronca comigo, mas... Galera, faz parte perder e ganhar. Lógico que a gente nunca quer perder, principalmente pro rival. Mas faz parte, o importante é que a gente vai em busca dos 3 títulos, beleza? O Brasileiro, o Libertadores e o Mundial. Vamos que vamos. A janela de transferências abre daqui 3 jogos. Vamos contratar os jogadores que estão faltando aí pra gente montar essa máquina tricolor e conquistar os nossos objetivos. Se você for louco por aqui, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, clique no sininho. Tem gente que falou que não está recebendo as notificações, então vá lá, clica no sininho e receba todas as notificações de conteúdo aqui do canal. Fechou? Lembrando que também temos nosso Rumo ao Estrelato. Vai lá acompanhar, deixa seu comentário, tamo junto. E é isso aí, beleza galera? Seguinte, temos 2 jogos antes de mais um clássico contra o Palmeiras, fora de casa lá no Allianz Parque. Vou conferir aqui o calendário com vocês. Então é isso mesmo, 3 jogos e abre o calendário. E aí tem jogo contra o Botafogo, Havaí, Fluminense e segue o Brasileirão. Então é isso aí pessoal, bora pro jogo. Vamos com o Thiago Volpe, Dani Alves, Bruno Alves, Miranda e Reinaldo, Casemiro, Tietchan e Rafinha, Toró, Pablo e Antony, beleza? Bora lá pro jogo, encarando o Fortaleza, hein? Muito bem-vindos, uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Bora lá galera, vamos que vamos pra cima. Pra cima do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa, precisamos pontuar, voltar a liderança aí do Brasileirão. Impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Jogos pelo Brasileirão, olha a hora de descontar. Ei, goleirão, hein? Ah, esse é o goleiro. O Thiago Alves, Felipe Alves. É isso aí galera, valeu, 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 1x0, vamos continuar uma pegada por aqui. Vem avançando, Toró, ajeitou, Pablo, Rafinha, Antony, do jeito que ele gosta pelo goleirão. Saiu o goleiro, Felipe Alves e galera. De Fortaleza, aí o passinho da equipe cearense, é o passo pra Antony, vamos Antony, vamos Antony, pega o gol. Vamos São Paulo, isso. Acabou a brincadeira, não podendo dos caras. Aí, a gente vai deixar esse time mais forte, vai deixar imbatível. Aí é São Paulo, vamos que vamos. Beleza, 2x0. O time subiu o Casimiro, tentou a sequência, sobrou. E é isso aí, a era final de primeiro tempo, 2x0, muito bom. É esse mesmo, já vai se placar aí, não corre o risco de ser surpreendido. E vamos que vai. Rafinha tocou pra Tietê, abriu pra Dani Alves na direita, vamos ver esse lance. Dani Alves levou a linha de fundo do jeito que ele gosta, o cruzamento pro gol. O lance está parado, marcado o impedimento. Ô Pablo, vamos acordar aí, meu querido. Rafinha já abriu pra Tietê, vem avançando no São Paulo. Pablo abriu pra Antony, o garoto domina, do jeito que ele gosta, na velocidade. Antony, limpou, tentou, dividiu, vamos. Olha a batida pro gol, espalha, um goleirão. É, tá ligado por ali o Rafinha. Vamos lá, vamos lá, galera. Ah, vem Dani Alves, a bola lá dentro. É isso aí, galera, bora pro jogo, as três alterações por aqui. Coloquei o Pato, o Igor Gomes e o Juan Fran, tirei o Dani Alves, o Rafinha e o Toró, beleza? São Paulo tocou o Antony. Antony procurou espaço, difícil, no pranjo. Andou o cruzamento pra Pato! O Alexandre Pato. Faz tempo que o Pato não deixe dele. Faz tempo que o Pato não deixe dele. E essa passou perto. Subiu firme, ó, cabeçada consciente. Pô, colocou na frente, antecipa a marcação. Tem que ganhar, time, tem que ganhar. Vamos, pressiona. E é isso aí, pessoal, final de partida. Grande vitória, 2x0, pontos de Fortaleza, fora de casa. E agora vamos conferir aí, gente, conseguiu ou não, ele tá pra liderança do brasileiro. E aí, galera, classificação, o Santos caiu, que caiu bonito. São Paulo volta a ser o líder com 26 pontos, Flamengo 25, Palmeiras 25, Santos 24. É, e daqui a dois jogos a gente encara a equipe do Palmeiras. Mas agora já tem mais uma pedreira, que é o Grêmio, quinto colocado com 24 pontos. Vai mostrar como esse campeonato tá equilibrado. Esta partida é a mais importante de todas. É claro que todas as partidas são importantes, mas, para nós, o clássico contra o Palmeiras é a mais importante de todas. Só de pensar nela, a adrenalina já sobe. Você vê, né, galera? A gente tá no jogo antes, mas o pessoal já tá de olho nesse clássico contra o Palmeiras. Então, vamos lá, bora pro jogo. Então é isso aí, pessoal, bora pro jogo encarar a equipe do Grêmio, que com certeza vai vir forte. Mas vamos lá, vamos com o Jean, com a Fran, a Boleda, Miranda e Léo, Hudson, Leisiero, Hernanes, Everton, Raniel e David Neres. Fechou? É isso aí, bora pro jogo. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Vamos lá, galera, vamos que vamos, vamos pra cima. Vamos buscar aí, nessa vitória, Raniel, já abriu pra Everton. Olha a descida do São Paulo, Raniel fez um gols com Everton, jogada de linha de fundo, pintou cruzamento na medida. Ai, cadê? E ele consegue afastar a pressão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, não vacila não, hein? Vacila não que é confronto direto aqui. É o passo pra Raniel, botou na frente, mas Raniel pegou o gols. Valeu, Raniel. Isso aí, rapaz. Começar bem, isso aí, começar bem. Deitar o que é umidade. Valeu, garoto, isso aí. Passou, Leisiero, esse gol de bola. Esse passinho, Leisiero, na medida. E o gol. Isso aí, vamos que vamos. Beleza, galera, 1x0, hein? Olha o perigo, olha o perigo, tira. Ei, o juiz está marcando a falta. Subiu, vem, gente. E o Hernani, passou pro gol. Ei, o desvio. O Hernani está na cobrança. Olha a bola na medida, subiu o Raniel. E o soltão, Leirão. Marcação, tem que apertar a marcação. Vamos, vamos. Deixa eu girar, não. Primeiro tempo, Raniel. Eu tô pra... Ai, meu Deus. Deu certo. Mais uma vez, não deu tempo. E é isso aí, mais primeiro tempo. Por enquanto, 1x0. O Rio de Janeiro. Vamos lá em busca do segundo gol. Garantir esses três pontos. E gosta. Já chegou, Leirão. Quando a marcação, jogou pra Raniel. E é o segundo. Valeu, meu Deus. Valeu, meu goleiro. Valeu, meu goleiro. E o Hernani sobrou pro tricolor. Lá vai, teve dinheiro. Valeu, meu goleiro. Passou perto. Vamos lá, galera. Vamos mexer por aqui. Fazer nossas alterações. Vamos aguardar o Igor Gomes. O Elinho. E também o Pato. Beleza? Ficar o Pato aqui no lugar do Everton. Calmou. Calmou. Olha o perigo. Olha o perigo. Deixa de girar, não. Tira. Tira, Souto, daí. A defesa tira o perigo dali. Raniel dividiu. É pressão da equipe do Grêmio. Segura aí, São Paulo. Vai marcar. Se segurar, é finalzinho de partida. É 3 pontos em jogo. Tem que cortar, tem que cortar. Tira essa bola aí. Gosta. Gosta. Tira a bola aí, mano. Pelo amor de Deus. Vem a hora. Tira a bola aí. Tira a bola aí. Olha lá. Pelo amor de Deus. Esse cara tromba no cara e não rouba a bola. Agora? Agora vai pra cima nessa bola. Vamos ver se sai um milagre aí. Olha aí a merda aí. Ah, tomar banho. Pelo amor de Deus. Está impedido. Está impedido. Bandeira marcou. Dá pra ganhar essa bola aí, pelo amor... Por favor. Bola enviada pelo meio da defesa. O juiz acaba dando uma falta. Eita, tá foda, viu, meu? Pelo amor de Deus. Vamos lá, São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Vamos lá, vamos lá. Desiste não. Essa aí foi falta. Vai ter um maluco, mano. Será que ele vai levar cartão? Aí marca a falta lá atrás. E aí vai cobrar a falta e vai acabar o jogo. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Ah, se ferrar. O jogo acabou. Com sinceridade, eu não sei se o jogo... O líder é o Palmeiras com 28 pontos. São Paulo, segundo, 27. O Flamengo é o terceiro com 26. E o Grêmio subiu para a quarta colocação com 25. Então, quer dizer que a gente vai encarar o líder. A equipe do Palmeiras fora de casa. Não existe partida que seja só mais uma. Todos entendemos isso. Vamos lá, galera. Vamos lá. Agora vai. Vamos acabar com essa má fase. Vamos ganhar esse jogo. E aí, voltar a ser líder por aqui. Então, é isso aí, galera. É decisão. Beleza? Decisão. Vamos para o jogo. Vamos com o Thiago Volpe, Dani Alves, Arboleda, Miranda e Léo. Porque o Reinaldo está embaixo. Casimiro, Matheus Henrique, Rafinha, Everton, Pablo e David Neres. Olá, você que se liga agora em mais uma transmissão de um clássico do futebol brasileiro. Hoje é dia de confronto entre Palmeiras e São Paulo. Duas grandes forças do nosso futebol. Vamos, galera. Vamos. Vamos para cima. É um derby de muita tradição em campo. A gente sabe que é decisão. É a final do campeonato para a gente. Valeu, Léo. Oh, calmou. Está ligado. Volta, volta. Subiu o Miranda. Rasga. Tira. Ganha essa bola aí. Deixa em girar não. Tira não. Vamos lá. Vamos lá. Daniel Alves. Vamos ver esse lance. Tem na velocidade. Tem opção pela direita e pelo meio. Vamos lá. São Paulo. Daniel Alves levou. Votou. Opa. Falta. Falta, Juizão. Será que ele vai levar cartão? Não, não. Cara, tem que meter essa caixa. Tem que fazer esse gol. Azemiro. Vamos lá, Daniel. Seja você que sofreu a falta. Opa, cobrança. Vai ter aqui, mano. Vamos lá. Beleza. Daniel Alves. Essa bola não caiu. Bem na bola. Se vai no gol, entra. Essa foi cobrada com carinho, hein? Subiu o Rafinha. Subiu. Isso aí ficou difícil, mas não deu certo. Ficou difícil, mas não deu certo. Pablo. Tocou para Everton. Nas costas da marcação. Everton ganhou. Vai para o gol. Everton. Uma vez, São Paulo. Vamos. Isso aí, meu. Vamos matar os caras no campo de ataque. É isso. Tem a oportunidade. Faz o gol. Faz o gol e garante. Vamos, time. Opa. Pelo amor de Deus. Medellas. Desculpado. Everton ganhou ali na briga. Aí. Vai para o segundo do gol. Isso aí, galera. 1x0, hein? Meu, não. Vamos vacilar um segundo, meu. Azimiro. Segurou. Tem a melhor defesa da liga. Aí não deu. Beleza, Léo. Beleza. Foi o que deu para fazer. Não. Tranquilo, galera. Esse catamarão foi tranquilo. Eu fui para matar mesmo. Eu fui para matar o lance. Está certo. Vacilou ali na saída de bola aqui. Matulando esse monte do gol. E ele chegou ali para provar a conta, hein? Descantei. Se segura, São Paulo. Se segura aí, pelo amor de Deus. A bola lá dentro. Segura a boleta. Desse o corte. Aí a sobra. O Pabllo vacilou. Nada natural, hein? Rapaz. Olha isso. Fiz tudo certo. O Pabllo vacilou no domínio. No giro. Olha. Você é louco. Você vai no gol e ele não pega, mano. Deu. Deu tapa. Belo lance. Viu lá, São Paulo. Isso na categoria. Na categoria. David Nenes. Ganhou. Vai na velocidade. Procura espaço. Vai para o Pabllo. Ajeitou. Rafinha. Aí o Belo lance. Aventura na esquerda. Para o Léo que chegou cruzando. Chegou fechando. Doença. O Palmeiras vem avançando. Vamos lá, Matheus Henrique. Deixa ele cruzar não. Deixa ele cruzar não. Chega em cima. Ele continua progredindo apesar da marcação. Ah, tá de sacanagem. Pouca porra aí. Tá de sacanagem. Tudo que o time menos precisava. Sério. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Porra. O cara puxou pra dentro da área. Batiu. É, galera. Difícil. Difícil. Porque, ó. É muita coisa que acontece só que... É muita cagada. Porra. Não vai fazer esse pênalti dentro da área. Bota lá na lateral. Deixa o cara puxar pra dentro da área. Pra fazer pênalti. O jogo que a gente tava ganhando na boa. Olha que pênalti nada a ver. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos lá. O jogo vai ficar ainda bom. Foi o primeiro tempo, né? É, e não foi nada. O carrinho desse daí não é nada. Vamos lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E aí, Rafinha, hein? Que par, tem Rafinha. Pra dar um giro com a bola no pé. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha. Pelo amor de Deus. E aí, o time conseguiu virar o pragar. E aí, com a bola perdida no meio do campo. Pelo amor de Deus. Tá me mexendo de ligar. De ligar. É louco. Vamos lá, galera. Vamos pro jogo. Na verdade, tá foda. Tá foda. Coloquei o Hudson no lugar do Matheus Henrique. O David Neryx pra armar aqui no meio. Tá aqui o último ataque. O Pato no lugar do Everton. O Anthony na esquerda. Vamos pro jogo. Voltou o Léo pra correr. Vamos, Léo. Faz o lance da sua vida, Léo. E aí? Tá bom. Viu falta, né? Juizão. Como é essa falta aí? Vamos ver o que dá. Azimiro, sai daí. Vai. Caprichei, Tim. Caprichei. Pelo amor de Deus. Subiu. Tito. Léo. Dani. Vamos lá, São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Melo lance. Pra só caprichar. Pra fazer o culto. Empate. Vamos. Ah, dama. Vamos. Boa. Vamos na raça. Vai na técnica. Vai na raça. Vai. Embora. Caramba, velho. Caramba, velho. Olha. Sinceramente, foi aquele lance lá que rachou, velho. Olha o passo do outro, velho. Olha o David Nelly que tá fechando. Corre pra braça. Isso aí, Tim. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Não, agora, meu. Agora vou pra virada. Agora a gente vai pra virada. Não tá segurando nada, não. Vamos embora. Vamos embora. Valeu, valeu, Casimiro. Cortou. Boleda. Hudson. Deu tapa pra Anthony. Vamos lá, vamos lá, Anthony. Vamos lá, na velocidade, hein. Vamos lá, time. Pelo lance. Vamos ver o pra Anthony. Vai pra dentro, Anthony. Vai pra dentro, Anthony. Jogada de linha de fundo. Segurou. Daniel. Daniel. O cara marcação. Opa, pra vencer. Falta. Vamos lá. Que palmeiras que tá sentindo, hein. Palmeiras que tá sentindo o momento, velho. Agora é hora de partir pra cima. A bola lá dentro. Subiu o Casimiro. Subiu. Pra Léo. Bateu pro gol. Na trave. Vamos, bola. Entra. Entra a bolinha. Caramba, mano. Chance. Hudson. Por espaço. Daniel. Na categoria. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha que lhe segura. Espera a passagem do Daniel. Deu certo. Pinto o cruzamento na medida. Subiu. Bala. Bala. Caramba. Vamos, São Paulo. Caramba, meu. Vamos pra virada. É isso aí, gente. Vamos. Ah, se encerrar. Bancaria. A gente. Uma licença, louca. Tomando virada. Tá perdendo em classe. Cuidado. Pabento. Isso aí, isso aí. Vamos que vamos. Não tem nada. Agora vamos atrás do quarto gol. Agora vamos atrás do quarto gol. Faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? E defender nada. Agora eu quero o quarto gol. Antony. Dominou. Aí eu passo pro Daniel. Ah, ela quase deu certo. Essa brecha aí, time. Essa brecha aí. Uma boleda. Beleza, beleza. Certinho. Ah, Jesus. Ah, dá amarelo pra sua mãe. Vai. Tudo é amarelo pra gente. É sua, Wolves. Wolves do céu. Segura essa bola. Corrida. Daniel Alves. Hudson. Antony. Olha o espaço. Olha o espaço que deu São Paulo. Passa pra David Neres pra fazer o quarto gol. David Neres. Pelo amor de Deus. Olha o espaço que deu essa bola, David Neres. Pelo amor de Deus. Vamos, Pato. Vamos, Pato. Subiu. Subiu. Ganhou. Calma, time. Calma. Vamos se afombar agora. Pelo amor de Deus. Agora não é a hora. Olha o Pabllo. Belo lance. Pediu falta. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Parte pra dentro. Nani Alves. Recebeu. Fez o arco lá dentro. Tem você, Pato. Sobrou. Beleza. Vamos lá. Pabllo pro gol. E joga, hein, meu. E joga, hein. A gente foi do céu ao inferno. Voltou pro céu. E voltou pra liderança. Valeu, São Paulo. Valeu. E finalmente acabando com a Sosica aí de não vencer. Laninhas Park. Golpe. Mais abertura pra Antony. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Pode virar a goleada. Jogou na frente pra ver o que dá. Calmou, calmou. O Miranda. Jogou rasgando, time. Jogou rasgando. Tira essa bola aí. Vem. Calmou. Vamos ganhar. É um perigo. É um perigo. Vem. Recuperou a bola de novo. Os caras marcar o gol, não. Os caras marcar o gol, não. E aí, Juizão? É até os caras empatar? Não, seis minutos? Nossa, é louco. O Juiz tá ficando louco. Seis minutos já cresce. Nunca vi o Juiz dar seis minutos aqui no Pets. Não vai fazer gol não, filho. Isso é louco, mano. Isso deu falta pros caras. É caixa. Toda falta é caixa. Foi um gol espetacular. Já bem que a gente fez quatro gols aí. Se não, a casa ia cair. Ó, tem chance, mano. Isso é louco. O gol que pulou, pelo menos. Nem pulou. Nem pulou. E aí, Juizão? Aê, caramba. Vamos, tio. Não, isso aí. Grande vitória. Vamos lá. Vamos criar a classificação agora. E aí, galera? Tabela de classificação. O São Paulo é Líria com 30 pontos, nove vitórias, três empates e duas derrotas. Flamengo, segundo colocado, com 29. O Grêmio, terceiro, com 28. Palmeiras, 28. E o Santos é ao quinto, com 27. Você vê como é o campeonato equilibrado? O primeiro ao quinto, a diferença é de três pontos. E nas ruas de rebaixamento, temos Havaí, Bahia, Botafogo e Chapecoense. Vamos lá, galera. Abriu a agenda de transferências, hein? Oh! Ah, o Jesus caiu no Flamengo, rapaz. Recebemos uma oferta para ser técnico do Flamengo e uma para ser técnico do Renan Dien. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente recebeu oferta do Fluminense e do Flamengo. Na próxima Master Liga, a gente vai escolher entre esses times, beleza? Vamos fazer assim? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. É... Porque conquistar... O nosso objetivo é conquistar todos os títulos. Conquistando isso, a gente vai para outra Master Liga. Começar um outro... Uma nova série. A gente vai escolher entre esses times brasileiros que a gente está recebendo oferta, beleza? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Encerrando mais um vídeo aqui da nossa Master Liga. Conseguimos nosso objetivo, que é voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Conseguimos essa virada épica contra o Palmeiras. E vamos que vamos, beleza? Se você for no Flamengo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Eu venho aos outros conteúdos por aqui, beleza? Demos nosso rumo estrelado. Vai lá, dá uma olhada. Comente, deixa a sua opinião, que é fundamental. Quero saber o que vocês estão achando aqui do nosso conteúdo. Também temos nossas prévias e muito mais. Fechou? Forte abraço a todos e até mais!